Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo, começando assim já FNAF para Popres, meu irmão Você que tem aquele PC horrível, PC da Xuxa Baixa esse jogo aqui, vai render bastante, mano Principalmente se você não tem dinheiro pra comprar o jogo É praticamente o mesmo jogo, né cara? Inclusive eu já posso até botar no Night 6, Night 6, olha aí, mano Custom Night, tem até os extras Deixa eu botar aqui os extras pra eu ver Ah tá, aqui os animatronics, o Jump Scary Vamos dar uma olhada aqui então, esse aqui é o Facundo Esse aqui é o Horácio Esse aqui é a Floricienta Muito bonita, inclusive Esse aqui é o FXY Gomes Brabo, tem até um Macunai, isso aqui é personagem misterioso Olha como ele é misterioso, parece um vaso, né? Tudo bem então, né? Esse aqui é o Sam Roguelio, de lá Santíssima Trindade, olha ele aí Joguinho bom, rapaziada Da Jump Scary, vamos lá, Jump Scary do Freddy Maluco, me caguei, hein? Esse aqui é o Luboni Meu Deus do céu Da Chica Meu Deus Foxy Meu Deus Jogo bom, rapaziada Ah, esse aqui não tem como, beleza? Tá bom então Bom, vamos jogar então aqui uma noite 5 Só pra ver como é que é Bora lá então Esse jogo aqui promete, hein? Ih, já come... Meu Deus do céu Tá, como é que eu pego as câmeras? O que aconteceu, véi? Tá, aqui tem um... O que que é isso, véi? Cadê os animatronics aqui, mano? Não consigo ver, ó? Tá, tá em espanhol Ai, já tomei... Já morri, véi? O que aconteceu? Pera aí, véi? Noito 5, vai Ó, tá aqui o ambiente Bem bonito Posso clicar no nariz do Freddy? Posso Olha aí, rapaziada Jogo bom Aqui acende a luz, beleza? Aqui também, assim, fecha a porta Meu Deus do céu Acho que tá meio lento, né? Meu Deus do céu Tá, deixa eu ver aqui os... O que tá acontecendo, véi? Eita, aqui tá o Freddy Tá acontecendo? Como é que eu tiro? Tirei Tá, aqui tá o Foxy Meio, meio, né? Meio transparente, digamos assim Aqui tá o Bonnie Tá, aqui... Que tá os co... O que aconteceu, véi? Fechou o meu jogo Foi o Golden Freddy? O que aconteceu, véi? Mano, que jogo é esse, véi? Pera aí, véi Pera aí Tá, estou aqui mais uma vez Vamos pra noite 6 agora Ah, tem que comprar? Como é que eu compro? 63 dólares É o louco, véi? Deixa eu jogar noite 4, então Vamos lá Tá muito difícil, né, pô? Tá mais difícil do que o original Nossa senhora, agora veio... Caraca O telefone veio estralante aqui no meu ouvido Beleza Deixa eu ver aqui as câmeras, mano Não consigo nem ver as câmeras direito Aqui tem um vaso Aqui tem um corredor Aqui tá o Bonnie Aqui tá o Freddy Cadê a Tica? Cadê ela? Ué, tá aqui, será? Não Deixa eu ver aqui De boas Calma lá, calma lá Ah, tá aqui no vaso, beleza Tá, o Freddy tá vindo, rapaziada Deixa eu fechar essa porta aqui, então Fecha a porta, é isso Você não vai vir aqui, não, Freddy Cadê ele, mano? Olha, ele tá aqui, beleza Vou deixar assim, né, mano Deixar fechadinha pra não morrer Mano, vou sair dos gráficos, rapaziada Bem fiel ao jogo Deixa eu ver aqui a rapaziada Olha, está bem tranquilo, né? O Bonnie, não sei onde tá Acho que deve estar na minha porta Deixa eu ver É, não, tá não Ih, rapaziada Já é uma da manhã, pelo menos Ela tá aqui, beleza Tá, mas onde é que está o Freddy, véi? Freddy Ah, ele tá aqui pra longe, beleza Deixa eu abrir essa porta aqui, então Como é que eu... Não consigo... Cadê o botão, véi? Não consigo abrir a porta Ah, tá, eu abri no... Eu abri no automático Eu não consigo ver os botão, véi Saiu os botão Não tá aparecendo os botão mais, véi O Fox tá quase saindo Uma da manhã, rapaziada Vamos lá Aqui tá o Bonnie Ok, fechadinha Meu Deus, isso aqui era aquilo Como é que eu sei se ele vazou? Ah, tá, dá pra ver Só que eu não consigo... Tá, ele... Tá acontecendo, eu não consigo... Ah, tá, agora foi Alguns pequenos erros aí, né, rapaziada Ó, aqui tá a tica, beleza Assim, eu não sou nenhum especialista Mas eu acho que tá meio bugado o jogo, né Só acho, assim Ó, já é duas da manhã Maravilha, respeita Bom, tô indo bem, hein Fox tá quase vindo, rapaziada Ai, meu Deus Calma lá Ó, tá aqui vindo Aí, ó o kunai dele Bicho é brabo Calma lá que eu tô ouvindo Passo Acho que é raposo É raposo Ai, morri Que susto Também susto também Caralho Joguei com a rapaziada Também susto de verdade Olha aí Tá, se eu for na noite 3 Vamos ver aí Ó, aqui tá os 3 O trio brabo Muito bonitos, inclusive Deixa eu mutar aqui a cal, beleza Pausa rápida para os avisos Deixa o like Se inscreve Me apoie Vire membro Tem vídeos novos Do dia a meio-dia É isso, pode continuar Ó, aqui não tem nada de mais Tem uns banquinhos Que tá privada O ano tá aqui, beleza Deixa eu olhar aqui as portinhas Liga no focinho É isso Os corredores não tem nada Nossa, o corredor é só uma imagem Misticadaça Beleza então, né Realmente, é FNAF para pobres, né, rapaziada Tá rodando liso aqui no meu PC Você que tá querendo jogar FNAF Na mão de graça E sem precisar ter um PC bom, né Tá, e a resposta Eita aqui O Freddy apareceu nas portas Ele faz isso no jogo normal? Eu creio que não Deixa eu ver aqui as câmeras Ó, o Bono tá aqui, calma Quanto da manhã, rapaziada? Deixa eu abrir essa porta aqui Ó, o Freddy foi embora Vazou pra longe, beleza Tá, o Bono Calma que o Fox tá vindo Beleza O Bono tá longe ainda Tica saiu Tá aqui, beleza Fecha a porta, boa Calma aí, calma aí De boinha, de boinha Tô passando Deixa eu ver aqui a rapaziada Fox tá quase vindo também Eita, calma Calma lá, calma lá Duas da manhã Deixa eu ver aqui, ó O Bono tá chegando O Fox também Ai meu Deus, ai meu Deus Freddy tá aqui Ih, rapaziada Agora deu carai mesmo, viu Entrou dentro do vaso Já se ouviu os passos É por causa do Fox, né Vamos lá então Tá aqui ainda A Tica foi embora Deixa eu abrir aqui a porta então Sem ver os botão mesmo, né Fazer o quê Vamos lá, vamos lá Ó, olha aqui Tá, o Bono tá aqui O Fox tá aqui também, beleza Calma o Fred tá aqui Opa Foi parado, Freddy Sinto muito Tá, agora ele vazou Ih, tá ouvindo o passo Cluzinho por lá Acho que sim, hein Foi embora, beleza Tá, abre aqui a portinha Olha aqui, de boas Freddy tá bem longe Tô passando, hein Três da manhã Respeita Nossa, olha o Aqui tem luz e aqui não tem Como assim Enfim, né, rapaziada Nossa, aqui é a mesma coisa Dessa porta, né Nem todo jogo é perfeito, né, rapaziada Vamos lá que a Tica saiu Pera aí Ela deve tá bem perto de mim, véi Pera aí, deixa eu ver Ela tá aqui, beleza Calma aí, calma aí Olha Eu acho que o Bono tá aqui Da minha portinha, deixa eu ver Não, tá não Cadê o Bono, véi Ah, tá aqui perto de mim, beleza Os dois O Bono tá aqui também Pera lá, aqui Saiu, beleza Ué, cadê ele então, mano Ah, tá, foi lá pra longe, beleza Tudo bem Quatro da manhã Vamos ganhar, rapaziada Confia em mim Tá, o Freddy saiu Maravilha, abre aqui a porta Então Olha, a Tica tá aqui O Bono tá aqui O Freddy, ele vazou embora Calma lá Ai, tá aqui Quase que deu merda Respeito de Axinho Deixa eu ver aqui do lado Deixa eu ver o Fox Tá de boas Vamos aí, vamos aí O Freddy saiu Maravilha Tô de boas Deixa eu ver aqui A rapaziada, o Fox tá quase vindo, mano Ai, meu Deus Calma, calma Tô cagado de fome Cinco da manhã, rapaziada Ah, é, a Tica tá aqui Doce do nada Tá bom então Vamos esperar o Fox, né Deixa eu ver aqui as câmeras O Fox tá de boa ainda, mano O Bono tá aqui Opa, fechei Brabo Deixa eu ver aqui Se a Tica saiu Se a Tica saiu, né Beleza O Fox também acabou de vir Já era, parei ele Maravilha Vou ganhar, hein Respeita Deixa eu ver aqui, rapaziada Já foi Opa, a Tica tá aqui Fecha a porta Isso, quase morri Beleza, beleza Vou ganhar o joguinho, rapaziada Ó, o Bono foi pra longe A Tica deve estar na minha porta ainda Tá em nenhuma câmera, né Ih, ganhei Ah, nossa senhora Só qualidade monstra, rapaziada Ganhei Que boa, mano Ah, já que você é brabo demais, velho Respeita Pô, quando você acha que acabou Eu digo que não, mano Five Nights at Freddy's Para a Pauldes 2 Agora tem um 2 E vai ficar sem som, velho Que que é isso É bom que ele deixa até avisado, né, rapaziada Olha aqui Este joelho O Tiena de Ups Carries É, mano Tem que tomar cuidado Deixa eu ver aqui os extras, vai Tá, tem o Ambrosio Brabo O Riquelme O Pum Meu Deus O Jolly 3 O Vendedor de Chicas O Marioneta de los Corjones Corrones O Withered Facundo O Withered Horacio O Withered Floricienta, né De antes, né, mano Olha aí E também tem o Ben 10 Que isso, Ben 10 É, o Withered Foxy Beleza E o 11 É Meu Deus do céu Tá, tem os jumpscares também Deixa eu ver aqui então Vai, o do Fredão, vai Não tem nem som O 2 Também não tem 3 Também não tem 4 Tá bom então Acho que é um jogo pra surdo, né Olha aí Inclusão, rapaziada O 5 Não tem É o do Balloon Boy, né O 6 A Puppet O 7 O Freddy O 8 9 10 E 11 É isso, mano Não tem nem som, velho Como assim Tá bom então, né Bora aí aqui então Pra customagem Tem como Ah, não Tem que barcar Tá fechado, rapaziada Olha aí Propanagem 5 Então, vamos lá Ó, começou Eita Olha os gráficos, mano Gostei, hein Tá bem fiel Aqui é pra usar a Olha, mano Ó, muita hora, velho Aqui é pra ver a Da frente, beleza Aqui os risos de lado Tem um cara falando comigo Não consigo ouvir nada Ah, aqui tá o Foxy Pisca nele Ah, se bem que o Foxy Não é pra piscar não, né César, ele vai me matar Vamo ver Se é isso mesmo Eu não sei os macetes ainda Vamo ver Ó, veio o Balloon Boy Ei, Balloon Boy, e aí Beleza? Salve, meu nobre Então, vou ter que vir aqui Na câmera 11, é verdade Troca de cargar Tá, agora foi, eu acho, hein E aí, Balloon Boy, beleza? Se eu usar aqui a máscara Ai Tomei dano Dá nem pra ouvir o Japscari Vai vir só um pouquinho Rapaziada, não sei Vocês, mas esse daqui Superam o 1, hein, mano Validade tá imensa Deixa eu ir mais uma vez Pô, morri pelo Pelo Toy Bonnie, né Nem vi ele chegando Pô, não teve nem como Eu tirar esse cara falando Não, véi, sacanagem isso Deixa eu ver aqui as câmeras Não consigo nem ver as câmeras, mano Pera aí, pera aí É, o Foxy tá aqui, mano Usa aqui a máscara Para ele, para ele Deixa eu ver aqui você Sai daqui, Foxy Ó, o Balloon Boy tá aqui Ah, ele veio pra cá, beleza Fala o Balloon Boy Ele é fofinho, né Pelo menos isso Usa aqui a máscara, então Opa Tomei Ok, o Foxy me assustou Mano, eu não consegui nem ver as câmeras, véi Pera aí, vamos para o Panache 3 Então eu quero mais de boa, né Se não, aí tem que apelar muito aqui Para ganhar esse jogo Tá, deixa eu ver as câmeras agora, vai Eu acho que não dá nem para ver O jeito que o jogo é bom, né Olha aí É, rapaziada, eu acho que É só decorativo, mano Ah, dá só para ver os animatronics só Caraca, hein, brabo Ai, tomei Tomei do Golden Freddy Acho que já tá bom, então, né, rapaziada Deu para ver bem o jogo Para mim, superou o original Não sei vocês Bom, então é isso Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se inscrever para receber os próximos vídeos Tenho vídeos novos todos os dias do meu dia Caso você queira me apoiar A minha chave pix está passando na tela E também estarei membro aqui do canal Caso você possa, beleza Bom, rapaziada, é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu